Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de praz frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida, se supermodernizar Ok, então vamos começar Como eu havia dito nesse primeiro momento do curso O que eu pretendo fazer é apresentar o paradoxo do mentiroso E sobretudo encaixar o paradoxo do mentiroso Inserir o paradoxo do mentiroso num contexto de outros paradoxos Apresentar o que eu chamei de uma família de paradoxos na introdução Bom, a primeira coisa talvez seria dizer o que é um paradoxo Existem algumas definições concorrentes pra essa noção de paradoxo Eu vou apresentar algumas e vou, a princípio, trabalhar com todas elas Não vou entrar numa discussão técnica aqui sobre o que é um paradoxo e o que não é um paradoxo Embora esse seja um assunto interessante Um texto que é importante pra essa discussão é o texto do Quine Chamado Ways of Paradox Um ensaio do Quine Onde o Quine tenta, inclusive, distinguir paradoxos que ele chama de verídicos, falsídicos E antinomias que seriam os paradoxos genuínos, os paradoxos legítimos Eu não vou entrar nesse tipo de questão, na verdade Porque eu quero apresentar algumas definições concorrentes de paradoxos Incluindo as opiniões do Quine a respeito E apenas pra motivar um pouco o problema Então, uma definição que pode ser encontrada, por exemplo, no livro do Sainsbury sobre paradoxos Diz que paradoxos são argumentos aparentemente aceitáveis Com premissas aparentemente aceitáveis E que levam a conclusões aparentemente inaceitáveis Então, tem que ter alguma coisa de errado nesse argumento A concepção clássica de argumento válido A concepção usual de argumento válido Diz que, num argumento válido, se as premissas são verdadeiras É impossível que a conclusão seja falsa Então, ou as premissas apenas parecem ser aceitáveis ou verdadeiras, mas não são Ou o argumento apenas parece ser válido, mas não é Ou a conclusão apenas parece ser inaceitável ou falsa Alguma dessas coisas tem que ser dispensada Um outro modo de se colocar o mesmo problema É a concepção de paradoxo do Nicholas Hesche Num livro também intitulado Paradox The Roots, Range and Resolution Nesse livro, o Hesche define paradoxos como conjuntos de proposições Conjuntamente incompatíveis, mas individualmente plausíveis Então, cada uma das proposições desse conjunto tem razões para serem Há razões para tomar cada uma das proposições individualmente como plausível Mas, conjuntamente, elas são incompatíveis ou inconsistentes Se for melhor colocar assim Então, usualmente, essas duas definições capturam a noção de paradoxo Os paradoxos que nós vamos conhecer nesse percurso São paradoxos que levam, usualmente, a contradições E, normalmente, embora se possa colocá-los na forma de argumentos Eles são mais diretamente apresentados na forma de sentenças E sentenças que, presumindo certas outras coisas Ou presumindo a validade de certas coisas em lógica Ou presumindo certos princípios acerca da noção de verdade Ou da noção de conjunto Levam a inconsistências Ou, em alguns casos, um problema que pode ser visto como um problema mais sério Do que a inconsistência, que é a trivialidade Em todos esses casos, essas duas concepções de paradoxos Embora concorrentes, parecem ser harmônicas Então, há uma série de paradoxos Que podem ser classificados por uma família Que levou ao diagnóstico de Russell Que foi um dos pioneiros da lógica contemporânea Na lógica moderna a tratar do assunto Que é o Bertrand Russell São os fenômenos de alta referência Então, o Russell Ele classificou os paradoxos Sobre os quais nós vamos tratar aqui Incluindo outros paradoxos muito parecidos Como paradoxos de alta referência Ou, para ser mais preciso Em relação à terminologia do Russell São paradoxos que envolveriam algum tipo de circularidade Ou que desobedeceriam o princípio Que ele chamou de princípio do círculo vicioso Então, para fazer uma breve apresentação Dessa família mais inclusiva Que o Russell classificou Eu vou começar com o paradoxo do próprio Russell O paradoxo de Russell decorre De um pressuposto daquilo que é chamado Concepção ingênua dos conjuntos Que é também conhecido como O axioma ingênuo O axioma esquema ingênuo da compreensão Segundo esse princípio Esse axioma Para toda propriedade Existe um conjunto dos objetos Que satisfazem essa propriedade Se isso fosse verdadeiro Então, nós poderíamos construir conjuntos Com certas propriedades peculiares E, mais especificamente Algumas propriedades particulares Nos permitiriam formar conjuntos Que não só são conjuntos estranhos Mas são conjuntos inconsistentes São conjuntos que levam a contradições E um deles é o conjunto de Russell Para ilustrar isso melhor Considere o seguinte Considere a propriedade Objetos abstratos Então Os objetos que satisfazem essa propriedade Os objetos que instanciam essa propriedade Eles pertencem ao conjunto Dos objetos abstratos Se o axioma ingênuo Da compreensão For verdadeiro Tem que ter um conjunto Que corresponde aos objetos Que instanciam essa propriedade Por exemplo O triângulo é um objeto abstrato Portanto O triângulo tem que pertencer Ao conjunto dos objetos abstratos O número 4 É um objeto abstrato Então ele tem que pertencer A esse conjunto Em particular Esse conjunto ele mesmo O conjunto dos objetos abstratos É um objeto abstrato E portanto Ele tem que pertencer Ao conjunto De todo x Tal que x é um objeto abstrato Então Isso parece sugerir Que Se o axioma ingênuo Da compreensão For verdadeiro Existem conjuntos Que pertencem a si mesmos Existem conjuntos Que constam como elementos Que pertencem Ao conjunto ele mesmo E obviamente Existem Outros conjuntos Que pertencem a si mesmo Como Para dar outro exemplo Suponha o conjunto De todos os objetos Que são infinitos Ora É razoável Supor Que O número de coisas Que são infinitas É Ele mesmo infinito De tal modo Que o conjunto Das coisas Que são infinitas Deveria Ele mesmo Também Ser um elemento Desse próprio conjunto Das coisas Que são infinitas Se você tem dúvidas Sobre Se o conjunto Das coisas Que são infinitas É Ele mesmo Infinito Considere Por exemplo O conjunto Dos múltiplos De um Dos múltiplos De dois Dos múltiplos De três Dos múltiplos De quatro Para todo Inteiro Positivo O conjunto Dos múltiplos De um É infinito O conjunto Dos múltiplos De dois É infinito O conjunto Dos múltiplos De três É infinito E assim por diante Só No que diz respeito A essa Condição Eu consigo Produzir Infinitos Conjuntos Que são infinitos E portanto Parece ser um fato Que O conjunto Das coisas Que são Infinitas É Ele mesmo Infinito E portanto Esse Se Mais uma vez O axioma O esquema Da compreensão Ingênuo For verdadeiro Se isso For verdadeiro Então Tem de ter Um conjunto De todos Os objetos Que satisfazem Essa Propriedade Essa condição Ou seja A condição De ser Infinito É o conjunto De todo X Tal que X É infinito Esse Portanto Seria mais Um exemplo De conjunto Que pertence A si mesmo Entretanto Existem Conjuntos Que não Pertencem A si Mesmos Por exemplo O conjunto De professores De filosofia Da Universidade Federal Da Bahia Ora O conjunto Ele mesmo Dos professores De filosofia Da Universidade Federal Da Bahia Não é um Professor De filosofia Portanto Ele não Pertence A si mesmo Assim como O conjunto De todos Os estados Brasileiros É um conjunto Não é um estado Minas Gerais Pertence A esse conjunto Certo São Paulo Pertence A esse conjunto A Bahia Pertence A esse conjunto Mas esse conjunto Ele mesmo Não pertence Ao conjunto Estados Brasileiros Portanto É um exemplo De conjunto Que não pertence A si mesmo Mas aí O Russell Então Coloca a seguinte Questão Suponha O conjunto R É o conjunto De Russell Qual é a condição Para formar O conjunto R Qual é a condição Para pertencer A esse conjunto Não pertencer A si mesmo R É o conjunto De todas As coisas Que não pertencem A si mesmas Por exemplo O conjunto De professores Da Universidade Federal Da Bahia Este é um Elemento De R Porque não Pertence A si mesmo O conjunto Dos objetos Abstratos Que eu anteriormente Falei Esse conjunto Não pertence A R Porque Como vimos É um exemplo De conjunto Que pertence A si próprio Então R R Em particular Paradoxos Da teoria Dos conjuntos Paradoxos Semânticos Paradoxos Lógicos Paradoxos Envolvendo noções Como definibilidade Denotação Referência Satisfação Mas também Paradoxos Envolvendo noções Matemáticas Ou conjuntistas Como conjuntos Ordinais E etc Sob essa classificação Que é a classificação Do Russell A gente inclui Esses paradoxos Todos numa mesma família